Então, vamos lá. React da coletiva do professor Vinícius Eutrópio. Obrigado. Um abraço a todos, abraço a nossa torcida que apoiou do início ao fim. Pelos resultados passados, campeonato passado, o Confiança não conseguiu ganhar desse clube nas duas partidas. A gente já sabia que era difícil, sabia que eles vinham com a linha de 5, a linha de 4, bem baixo, bem baixo, esperando algum erro nosso. Foi o que aconteceu, fizeram um gol num único cruzamento do primeiro tempo e a gente tinha que ter essa paciência para tirar todo esse bloqueio deles. Antes de ele comentar o segundo tempo, eu já tinha falado isso na análise do jogo. Se esperava o Gloriense com essas linhas baixas, foi muito bem executada essa defesa. O Confiança já sabia disso e parece que não teve nenhuma estratégia para minimizar ou que se teve estratégia nenhuma, deu certo. Então, não foi bem uma surpresa. O Confiança já estava esperando isso, só não conseguiu melhorar, só não conseguiu resolver essa questão. E a gente vai pegar muito time assim no Campeonato Seu Hispano. Vamos pegar muito time assim. No próximo, na quarta rodada, que é o Estanciano em Aracaju, vai ser assim também, não se enganem. Então, e quando, sei lá, o jogo tiver um empate que alguém queira, então, sei lá, 1x0 para o Itabaiana lá na Serra, o Itabaiana vai se comportar do mesmo jeito e o Confiança precisa ter artifícios para driblar, para quebrar essas muralhas que vão ser formadas nas defesas. E não parece que o Confiança teve isso, principalmente a olhar pelo primeiro tempo e a olhar pela quantidade de bolas longas que o Confiança fez e que a gente viu aqui no React dos melhores momentos. Eu simplesmente relaxei o jogador e falei, moçada, vamos jogar, pô, vocês estão nervosos para quê? E aí, fluiu o nosso jogo, foram mais de, acho que quase 20 cruzamentos, quase 12 finalizações, né? E, claro que, eu acredito que o próprio adversário tropeçou, com todo respeito, aos erros deles, porque eles pararam de jogar desde os cinco minutos de jogo. Pararam, caíram várias vezes, reclamaram, eles não tentaram jogar futebol. E teve um time que se concentrou no resultado, foi o Confiança, e a gente, sem dúvida nenhuma, foi vitorioso com todo respeito. Boa, entendo essa parte, jogadores relaxaram, jogaram mais, vários cruzamentos, finalizações, mas muito por conta, tanto da fragilidade do adversário, da expulsão, e assim, é cruzamento demais, é o trope. Tudo bem, como diz Luizinho Lopes, o resultado é soberano, a vitória é soberana. Foram vários cruzamentos, dois chegaram nas cabeças dos nossos atacantes, dois gols, show. Mas, assim, o cruzamento tem que ser um artifício junto de outras jogadas ofensivas do Confiança, não a única jogada, porque se essas jogadas não entram, a gente está no sal. Vamos aí, seguir a entrevista coletiva. Sua proposta inicial foi entrar, sua proposta inicial foi entrar com três volantes, três volantes. E, de repente, na segunda etapa, você já fez o pensamento do seu criação de ônibus, em cima você acrescentou dois atacantes, e um deles, mais uma vez, lhe ajudou. O Léo foi lá e empatou o jogo. É verdade. Na verdade, como nós perdemos o Williams, que estava também já improvisado, nós colocamos o Lucas, porque tem uma característica de jogar um pouco mais à frente. O resultado, se estivesse a nosso favor, seria interessante. Como não estava favorável, e o Lucas já tinha um amarelo, eu já não esperei. No primeiro tempo, a gente já colocou o Johnny, que, na verdade, tinha condição de jogar talvez 30 minutos. Foi o combinado. Mas a gente não pode seguir as regras, não existe receita de bolo. E, justamente, a segunda etapa, nós fizemos isso com o homem a mais. Colocamos dois atacantes fixos. E, na verdade, não só o Léo, como também o próprio Diego entrou e deu a resposta. Eu acho que, eu falei com eles ali, três coisas fundamentais que nós viramos o jogo no intervalo. Foi, você não produz nada tenso. Então, eu relaxei o time. Você tem que ter muita força quando alguém duvida de você. E, talvez, pudessem duvidar da gente no segundo tempo. Então, eles tiveram muita força. E a terceira é a força do grupo, que foi mostrado nessa vitória. Boas palavras, mas acho que está faltando um pouco mais técnico e um pouco menos coach da parte de Vinicius Eutrópio. Entendi. Quando ele coloca Lucas Gabriel por jogar um pouco mais à frente, ali no meio, para fazer essa parte, acho que é interessante, mas não na forma que ele jogou. Acho que ele poderia jogar, inclusive, com o segundo volante, botava os dois mais atrás, uma linha, talvez, de dois volantes e Luiz Otávio atrás, para eles ficarem realmente do meio para trás, liberava mais os laterais. Os dois laterais do Confiança têm boa chegada. Liberava mais os laterais e a gente, talvez, tivesse um volume maior. Do jeito que foi feito, Lucas Gabriel ficou perdido no meio, não conseguia dar mobilidade ao jogo. E aí, a gente viu aquele show de horrores no primeiro tempo. E aí, talvez, acho importante esse ponto ali do Eutrópio dizer, não, a gente relaxou, empolgou e tal. Acho que é muito interessante e importante essa postura, mas se contratem um auxiliar técnico aí que manja de ataque para ver se mexe nessas coisas. Porque a gente precisa mais do Eutrópio técnico e menos do Eutrópio coach, ainda que esse Eutrópio coach, paizão, tenha ajudado bastante também o time. A gente também ganha jogo, quando você colocou os dois atacantes, e os dois brilharam, óbvio, o mérito deles, mas também teve o mérito do treinador, que tem essa confiança no Ricardozo e no Léo, e eles dois fizeram os gols. O técnico ganha jogo também. O técnico ajuda, a gente tenta, na verdade, não atrapalhar. Treinamos durante a semana várias opções, né, ganhando, perdendo, empatando, precisando pressionar, sendo pressionado, e a gente procura respeitar a característica de cada um deles e ter um plano realmente para uma necessidade do jogo. Os dois primeiros... É, realmente, como ele mesmo falou, o técnico ganha e perde jogo, o técnico pode ter realmente essa característica. Enfim, não tem muito o que falar a respeito realmente sobre a fala aí do Eutrópio, não. O que a gente espera é... O que a gente espera é que ele possa entregar um pouco mais, pelo menos na nossa visão. A gente nunca sabe se o jogador não entrega aquilo combinado e tal. Claro que na coletiva ele não vai expor o elenco dele, mas acho que o time do Confiança tem bola para jogar mais. Mas jogou muito mal esse jogo contra o Gloriense. O próximo já é equipe de camisa. Clássico. Como é que veio o Itabaiana? É, como foram os dois, né. Respeitar o adversário, a primeira coisa que você tem que buscar numa vitória é respeitar o adversário. Respeitar o adversário. Eu já joguei contra o Itabaiana uma vez pelo Santa Cruz, lá muito difícil. Nós sabemos que existe uma rivalidade regional muito grande. Mas tudo isso a gente tem que levar, aumentar nosso nível de competitividade, mas não perder o nosso foco. O que a gente vai encontrar lá, o que a gente tem que procurar é competir muito e jogar futebol para que a gente possa sair com um bom resultado. Perfeito, perfeito. Competir, jogar mais futebol do que tem jogado agora. Respeitar o adversário. E se a gente conseguir esses encaixes, a defesa funcionar, não fazer a lambança que fez ontem, a gente tem tudo para voltar da Serra com uma vitória. Lembrando que a gente fez um cálculo aqui no nosso Guia do Campeonato Sergipano de contando esse jogo da Serra como um empate estava bom. Então, no nosso cálculo, a gente faria 10 pontos nos primeiros 4 jogos. Está se cumprindo, já temos 6. Vamos ver se a gente consegue os 10 pontos e se deixar, quem sabe 12. Quem sabe uma vitória lá na Serra para dar uma tranquilizada no ambiente. A gente está sempre alterando a equipe, aquela máxima de time que ganha, não se mexe. Para mim, não tem isso. A gente está sempre mexendo, a gente está sempre dando oportunidade. E eu deixo aberto sempre, porque a disputa tem que ser saudável. E eles estão elevando esse nível de disputa. Quem está entrando, está entrando bem. Realmente, isso é uma característica boa, Guiatropa. Ele não se amarra a um time titular. E aí, quem está entrando, até que tem ajudado. Você vê, Negeba já foi titular, não estava bem. Agora, como reserva, tem entrado bem. Alan Graffit entrou bem como reserva, jogou bem como titular, não jogou bem como titular. As coisas estão realmente... É bom ter o time todo sendo girado, para quando a gente precisar de um Guiego Cardoso, que eu cornetei tanto, ele entre bem e faça o gol que nos ajudou a trazer a vitória. Domingo é de folga, segundo é de trabalho? Domingo é de folga, segundo é de trabalho, e aí a gente vai firme toda semana. Valeu. Está aí, portanto, portar aquele convite em sujuntos. Eu gostaria de agradecer a André Otsuka e Felipe Florencio, que são membros desse canal. Fernando Santana, Júlio Marcelo, Aparecido Silva, Pablo Góes, Lucas Mota e Diego Couto, que nos apoiam por Superchat e Pix. Então, muito obrigado a vocês que fazem o nosso canal crescer cada vez mais. E essa foi a entrevista coletiva de Vinícius Eutrópio. O que vocês acharam dela? Eu sigo no meu ponto. Menos coach, mais técnico. Precisamos desse Vinícius que libera os jogadores, distensiona o ambiente. A gente precisa de um Vinícius que coloque em prática mais questões técnicas, principalmente em termos de ataque. Deixe sua opinião, deixe seu chat aí.